Bom dia, hoje é sábado 24 de setembro de 2016. Estou no meu 51º dia de greve de fome e peso 59,6 kg. Estou fazendo greve de fome reivindicando que a Polícia Federal investigue o meu caso. E só vou parar a greve de fome quando o delegado federal Carlos Eduardo Sobral e a delegada federal Érica Marena vierem conversar pessoalmente comigo e comunicar que a Polícia Federal vai investigar o meu caso. Do contrário, farei greve de fome até as últimas consequências, ou seja, a minha morte. Mesmo que eu morra fazendo greve de fome, a minha história não será apagada porque está sendo escrita e divulgada no meu blog. Desejo a todos um bom sábado.